Fala galera, o que que a gente tá falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bradford 2017 galera, e essa galera pedindo ideia a vocês ó, deixa o like com vocês aí, compartilha aí na rádio social galera, julga seus amigos, e essa galera no último vídeo a gente foi muito bem, estamos aqui ó, em terceiro colocado ali com 36 pontos, 10 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, até nesse negócio aqui ele não tá indo muito bem, 5 derrotas no campeonato, e 6 empates, bora tentar ganhar mais jogos aí, porque tá vindo muito empates aí agora, bora pegar aqui a equipe do Valadoliz aí, pela segunda divisão do campeonato, depois vem aqui a equipe do Alcorco, e depois vem aqui ó, aqui do Maurícia, e por último a equipe do Raio Valecano ali, que vai ser dentro da nossa casa galera, bora dar uma olhada aqui na nossa equipe, tem um desfoco aqui na nossa zaga, bora botar aqui ó, bora botar aqui no 4-4-2, o jogo vai ser fora de casa, deixar no 4-4-2 assim, bora fazer uma mudança no ataque, no ataque não, vou deixar assim galera, vamos aqui, vamos ali, eu não tô mudando muito, porque a gente não tem muito o que fazer, nossos jogadores que estão aqui no banco, é muito ruim galera, não tem como colocar aqui de titular 1-2, então vou deixar assim, o time assim, vamos aqui, vamos deixar aqui pela laterais, E isso galera, vamos aqui, vamos ali, contra a equipe ali ó, do Valadoliz, nossa 1-0 pra eles ali, cara seca, nossa 2-0 ali pra equipe do Valadoliz, a gente começou muito mal aqui no jogo, bora dar uma olhada aqui, a gente tá indo bem, ela é indo bem, nossa, a gente só tomou 19% de posse por ali, deram sem o chute, a gente deu 9 chute, não conseguiu fazer gol, então a gente poderia fazer uma mudança no ataque, Mas nossa equipe tá indo bem galera, tá indo bem, só não tão conseguindo fazer gol, então eu vou tirar aqui, esse IV, vou botar aqui esse, esse marinha aqui, para ver se mudar alguma coisa, o ataque, 2-0 ali pra equipe do Valadoliz, e a gente não consegue fazer nem um golzinho, pronto, tem um golzinho ali com o Matos, é que pode ser um gol de empate, para fazer uma mudança aqui ó, no meu campo, o Nazaga galera, o Nazaga tá mais cansado, nosso zagueiro, Então bora botar aqui ó, vou botar esse Cristian Gonzalez, aqui no lugar desse Diego, oh não, vou tirar esse Alex Munoz aqui ó, tá indo pra cá, e vou deixar assim, vamos aqui, vamos pro atento do jogo, 2-1, nossa, 3 para a equipe do Valadoliz, a gente não consegue a vitória ali, já começamos aqui o vídeo muito mal, já começamos perdendo ali para a equipe do Valadoliz, tem ali eliminatórias, e ó, da Copa América, bora ver ali como é que fica do Brasil, O Brasil está aqui ó, pegando a Paraguai ali, de 1-1, 1-0 no Paraguai, e aí ganhou o jogo, agora bora pegar a equipe do Alcorco ali, pela segunda divisão, eu não vou nem, quero nem ver a classificação ali, a equipe de derrota ali, bora tentar ganhar aí para a equipe do Alcorco, vamos mudar a formação, essa 4-4-2 não deu muito certo, bora jogar alguém com 3 atacantes, ó, essa formação que a gente tá jogando, um braço do descrito tá dando certo, então bora tentar aqui, pra ver se dá certo aqui ó, já combateu de falta aqui com o Karaskal, vou deixar com o capitão, vou deixar aqui, deixa eu ver que tem aqui mais experiência aqui, 19, 17, é, não tem outro não, jogadores aqui experiente não, isso não tem nada, aqui ó, como tem 33 anos, é, não tem o que fazer, vou deixar, deixar com esse zagueiro aqui ó, pronto, vamos aqui, vamos ali contra a equipe do Alcorco, vou deixar aqui de branco, E isso galera, vamos aqui, vamos ali contra a equipe do Alcorco ali ó, 0x0 por enquanto, aqui a gente jogando dentro de casa, bora, bora fazer golzinho, que a gente tá mal, estamos indo muito mal aqui nesses últimos jogos aí, 8x5, a gente tá 63% pós-bola, contra 38, a gente tá mal demais aqui no campeonato, bora tentar votar, vencer, foi depois que eu disse que Nossa equipe, nossa equipe não tinha time para aqui, para a nossa equipe, a gente começou a perder, a gente não tá conseguindo mais ganhar, bora ver aqui ó, o máximo que a gente tá conseguindo aí, é um empate, galera, nossa equipe não tá cansada, então vamos pro segundo tempo, 0x0 ali contra a equipe do Alcorco ali, a nossa, 1x0 por eles, drop faz 1x0, achei que novamente vai perder, Pode fazer, pode fazer uma mudança aqui pelo meio, vou botar aqui esse carilho, e deixa eu ver no meu campo, temos esse de Sarm, é, tem um botão jogador mais ofensivo, é, não tem muito o que fazer, vou deixar assim, então, vamos pro resto de jogo, vou botar aqui esse emertério aqui, pela esquerda, 1x0 ali para a equipe do Alcorco, que a gente, nossa, que a gente perde de novo aqui, agora para a equipe, uma equipe nossa, mas também tá lá no G4, tá bem ali, Chupé, eu não pensei que a gente sou um time que tá lá pra baixo, não é? A gente tá aqui no G4, nossa, dois jogos, duas derrotas aqui no vídeo, a gente tá indo muito mal, galera, muito mal, bora tentar botar VC, porque tá difícil, ó, depois ó, pega o líder do campeonato, aqui é o Raio Valecano, a gente tá agora em quinto colocado, ali com 36 pontos, nós Land en 30 segundos nos do final tempo, agora a gente só tá fazendo perder, ó, bora ver que o jogo de volta, que ano, no Brasil, tá pegando a outra seleção, né, pegando o Peru, agora o mais importante é que a equipe pela segunda divisão para a equipe do muricya pelo campeonato espanhol para ficar conseguem arrancar essa vitória que está mal então essa forma seu topinho foi muito boa então bora fazer tudo isso aqui ó botando 4 4 2 ofensivo para você não consegue jogar bem assim com essa formação e esse último é não temos que fazer chapéu no meio eu vou deixar pelo meio funk e esse cara pão que vamos ali contra a equipe do muricya no 4 4 2 ofensivo nós somos a empresa ali e vamos salvar a tua nossa torre só será ali a gente começou muito mal não aceitando muito espera a equipe da gente então bora fazer um dança eu vou tirar aqui então essa função não deu muito certo deixa eu ver aqui se esse andres tem tem marcação cheio livre para cá só que pela lateral a gente não começou muito bem jeito nossa será que vai ser 4 jogos e 4 derrotas aqui no vídeo a gente começou muito mal aqui já levando 2 a 0 no primeiro tempo choveu não tem muito o que fazer achei que não tem muito o que fazer vou deixar certinho será sem botar no mais um atacante daria certo mais um atacante então bora botar aqui mais um atacante bora botar aqui mais um atacante bora botar esse aqui para cá e bora adiantar aqui nossos dois zagueiros bora bora botar aqui mais um atacante bora botar aqui carilho marinho bora botar esse marinho aqui eu já vi já vi ele fazendo um gol ele tem mais um cabeceio deixei ela aqui de lado vou deixar ele pelo meio pronto vamos aqui vamos ali contra a equipe do muricya ali 2 a nossa 3 a 0 ali com o drick cedrick foi de cedrick eu nem vi direito o nome é só fizemos um gozinho de honra ali tem mais um será que vai empatar o jogo é não conseguimos um empate ali 3 a 12 ali para a equipe do muricya chaga nossa galera muito mal aqui três jogos três derrotas aqui consecutiva e muito mal agora nossa agora vai pegar o líder do campeonato será que a gente consegue conseguir essa vitória a gente tá mal a gente tá ganhando cada livre aqui estamos aqui agora em sétimo colocado ali com 36 pontos bora pegar agora a equipe do líder do campeonato e pela vincésima quinta rodada do campeonato contra a equipe de zero ou botar o time pra cima eu vou botar aqui o time pra cima é o líder é o líder mas a gente tá precisando da vitória a gente não pode é se como é que se diz é ficar esperando hoje é porque ele tem uma equipe muito melhor que a gente eu estou na liderança não é por acaso estão ali porque eles são merecedor ali de estar na liderança bora tentar ganhar esse jogo aí vou deixar assim nesse 4-3-3 ali contra eles bora ver aqui como é que ele vem aqui nos últimos jogos deles aqui ó ele aqui ele vem deixa eu ver ele vem de vitória aqui ó contra a equipe do Real Zaragoza empatou contra o Real Deportivo bora ver como é que ele joga aqui ele joga no 4-4-2 pá 4-4-2 é uma boa se ele jogar assim ele jogou aqui já mudou aqui a formação jogou ali no 3-5-2 essa formação já tinha contra a gente ele jogou aqui também ele joga mais no 3-5-2 ali e já já deu ruim galera porque essa formação aqui não é muito boa contra o 3-5-2 mas bora tentar cara bora tentar tomara que ele não venha com essa formação ali eu vou deixar assim eu vou deixar assim a gente tá nem muito bem 1 a 0 ali 2 a 0 ali porra laço pôrra tomara que agora só seja pra ver se ó pô mais um gozinho ali 3 a 0 ali no líder do campeonato ali a gente consegue uma vitória muito importante aí para crescer a moral da equipe nossa cara 3 jogos 3 derrotas aí só conseguimos uma vitória agora no último jogo aqui no próximo vídeo bora pegar a equipe do Mallorca ali pela segunda divisão aí pela Ligue 2 aí do campeonato espanhol cadê o que ó a gente está aqui em sétimo colocado ali com 39 pontos eu acho que dá pra gente fazer mais esse joguinho hein galera tá pra gente fazer mais esse joguinho hein então vamos que vamos galera vamos que vamos aqui contra a equipe do Mallorca ali é o Tesson 4 colocado bora ver se ele consegue agora também uma vitória ali contra eles deixa eu ver eu vou deixar aqui de branco e de vermelho o jogo vai ser dentro na casa deles ali mas bora tentar galera a gente a formação foi muito boa contra a equipe contra o líder do campeonato bora ver se ele consegue também uma boa vitória contra o Mallorca e esse galafão que vamos ali contra a equipe do Mallorca ali ó 0 a 0 por enquanto aqui jogando ali na casa deles com um time totalmente oficivo 0 a 0 por enquanto jogo totalmente equilibrado só deu um chute ali a mais galera só deu um chute a mais mas tá um jogo equilibrado dá pra sair um gol pra gente ali ou também pode sair um gol ali pra eles bora que parecia esse gol no tempo 0 a 0 bora a time fazer um golzinho ali pra gente 0 a 0 amarelo ali para Diego alguma coisa ali é a gente não consegue fazer o golzinho bora fazer só essa mudança aqui ó nesse finalzinho do jogo ali ó né provavelmente não vai sair nada ali lembrando um 0 a 0 ali contra a equipe do Mallorca ali a gente não consegue mais 3.1 jogando fora de casa contra a equipe do Mallorca ali tem novamente aqui jogo pela seleção e bora ver aqui como é que tá aqui nossa seleção ganhou ali de 3 a 0 aqui para a equipe não 3.1 para a equipe do Uruguai está na liderança ali com 27 pontos tá bem, tá bem demais aí está quase praticamente classificada aí para a próxima fase e aqui ó a gente vai pegar a equipe do Mirantes aí mas vai ser no próximo vídeo então assim a gente está aqui com a gente estamos aqui ó em 7 manhã colocado ali com 40 pontos a gente não tá fora do G4 ainda a gente tá só 3.1 a gente conseguir ali 34 pontos e para o Mauricio APD a gente pode ir por lugar 3 a gente mesmo aí a gente tá precisando mais de 4 pontos para entrar novamente no G4 mas é isso aí galera vou ficando por aqui pedindo um beijo a vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha na rede social galera se inscreva no canal e até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí